O duelo de gigantes não foi nada fácil. Debaixo de um sol escaldante, os garotos das equipes de Caxambu e Poste Caldas tiveram que suar, e muito, a camisa. Aos oito minutos, Caxambu sai na frente e marca um golaço do camisa 15 e Gabriel. A equipe de Caxambu tem mais domínio de jogo e posse de bola, criando mais chances de gols. Durante todo o primeiro tempo, o time do Circuito das Águas segurou a partida. No início do segundo tempo, os dois técnicos mexem no time. Poste Caldas tenta reagir, mas falha nas finalizações. Diferente do primeiro tempo, a equipe da casa tem mais domínio de jogo, ataca mais e, de novo, para o desespero da torcida, desperdiça mais uma chance de empatar a partida. É, mas o time de Caxambu ainda está vivo na partida. Neste lance, o atacante segue sozinho. E é travado pelo zagueiro no momento do chute e coloca a bola para fora. A equipe de Postes faz novas substituições na tentativa de reagir, mas perde mais um gol, faltando dois minutos para acabar o jogo. Apesar de ter feito a melhor campanha na fase classificatória, ontem não foi o dia da equipe de Postes, que viu o time de Caxambu comemorar a vitória. A gente sai de cabeça erguida, a gente fez uma boa campanha, tomamos um gol na competição e tirou o título nosso. Mas o futebol é assim mesmo, por isso que é gostoso, a gente está apaixonado, porque a gente briga todo dia, treina, se dedica, porque a gente sabe que a dificuldade existe mesmo. Mas, no modo geral, a gente conseguiu superar, a gente esperava que era chegar entre os quatro. Não conseguiu ser campeão, mas conseguimos dar um resultado bom para a posse. Acho que foi o cansaço da equipe, jogamos muitos jogos, desde terço estamos jogando e, infelizmente, tomamos um gol e foi o da derrota, o campeonato inteiro. O coração vai um milhão, graças a Deus o Senhor veio abençoando o nosso campeonato e, se não fossem meus companheiros, os gols não teriam saído. Então, agradeço primeiramente a Deus, segundo a mim, meus companheiros, meu treinador, que se não fosse ele, a gente não ganharia esse jogo. E peço muito a Deus por ter abençoado o meu jogo e ter feito gol. E os Jogos da Juventude, com o passar dos anos, têm se tornado uma importante ferramenta de inclusão social. E não só de inclusão social, mas também uma oportunidade para todos os atletas, para crescerem no futebol, ganharem bolso em outros estados, em outras equipes, para poderem estudar e, assim, ajudarem suas famílias. E sempre estamos lá! Nós somos eles, e sempre estamos lá!